O Dregão da Palma é duro, é difícil pra gente subir É uma escada com muito perigo, no começo eu logo já vi Tem mentira e tem quantidade, pra gente lhes deludir Quando vai ser vitorioso, aparece o tal e deixou no avanço a escada pra gente cair Pois Pedro que canta sereno, da batalha não pode fugir Nosso peito são duas letralhas, não congila pra bala sair As balas é o velho perfeito, que pra longe nós fazemos morrer A defesa desse do joelheiro, é desbarro de peco mineiro Que entrou na luta e não desistiu Camisela tem peça redonda, o joelheiro que tem por aí Vai de dez pra fazer uma moda, eu sabendo já me apremeni As balas que eu canto no rato, lá no rato eu vou repetir Esse mundo é uma bala que rola, nossa igreja é tesouro de moda E esse segredo só eu vou abrir Eu gosto de fazer surpresa, quando vou chegando no fim Quebrei uma rima bonita, esse vento tem que ser assim A impenha é coisa que passa, a impenha passou o cair Pra aqueles que são despeitados, peça a Deus que mande dobrado Tudo que desejaram pra mim Tchau, tchau, tchau